Fiz um punk rocker, só pra te dizer Que o punk rocker, não toca na TV Fiz um punk rocker, só pra te dizer Que o punk rocker, só pra te dizer Que o punk rocker, não toca na TV Fiz um punk rocker, só pra te dizer Que o punk rocker, só pra te dizer Que o punk rocker, só pra te dizer Que o punk rocker, não toca na TV Vai morrer, vai morrer, vai morrer Fiz um punk rocker, só pra te dizer Que o punk rocker, não toca na TV Fiz um punk rocker, só pra te dizer Abrir essa roupa, a cabeça vai bater Ah cara, todo mundo sabe que você chora no chuveiro Ha 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 Tchau, tchau.